Vamos supor que em um determinado ponto P de um plano tangente a uma superfície M, nós temos definido um determinado vetor V. Este vetor pode ter uma representação como esta mostrada aqui, sendo que estas componentes que estão aqui são chamadas componentes contra variantes de V. Este vetor EI aqui é chamado vetor da base natural, ou seja, é a base naturalmente associada ao sistema de coordenadas que está definido sobre a superfície, ou seja, o sistema de coordenadas que nós escolhemos, que é I. Similarmente, o vetor pode ser representado também através de componentes covariantes relativamente a uma base dual. Nós já vimos também que, sob uma mudança de coordenadas, digamos, se nós vamos de coordenadas QI para coordenadas QI', a componente covariante, por exemplo, se transforma da seguinte maneira. E as componentes covariantes desta maneira. Matematicamente, estas expressões que estão aqui podem servir como a definição de um objeto geométrico chamado vetor. Nós vamos usar esta ideia para definir objetos mais gerais, que nós vamos chamar de tensores, que são objetos que possuem mais índices. Então, por exemplo, um tensor com dois índices na parte superior, TIJ, é chamado um tensor de segunda ordem contra variante. Nós também dizemos que é um tensor do tipo 2,0, porque ele possui dois índices em cima e nenhum embaixo. Como este objeto é um tensor, ele deve se transformar sob uma transformação de coordenadas QI para QI' da seguinte maneira. Similarmente, um tensor com índices embaixo, TJ, é chamado tensor, como ele tem dois índices embaixo, vai ser um tensor de segunda ordem contra variante. E ele se transforma sob uma transformação de coordenadas, da seguinte maneira. Esse tensor também é chamado tensor do tipo 0,2. Eu vou deixar como um exercício a prova de que a matriz métrica, definida por aqui o produto escalar entre os vetores da base natural, é um tensor do tipo 0,2. Similarmente, o objeto geométrico, cujas componentes formam a matriz inversa da matriz métrica, define um tensor do tipo 2,0. Então, isso aqui eu deixo como um exercício. Nós agora generalizamos essa ideia para um tensor de qualquer tipo. Por exemplo, um tensor com índice em cima e outro embaixo. Esse aqui é um tensor misto, porque ele tem uma componente covariante e outra contravariante do tipo 1,1. A lei de transformação deste tensor misto é dada por esta expressão que está aqui, como nós podemos verificar, examinando o balanceamento dos índices. Nós podemos definir ainda tensores de ordem superior. Essa generalização agora é óbvia, então eu não vou me estender muito, eu só vou escrever mais um exemplo de tensor, digamos, de quarta ordem. Por exemplo, um tensor que tem essas componentes aqui. Esse aqui é um tensor do tipo 2,2. E, sob transformações de coordenadas, ele se transforma da seguinte maneira. A generalização desta expressão agora é óbvia. Nós veremos mais adiante que a curvatura de uma superfície ou de um espaço de dimensão qualquer curvo pode ser descrita por um tensor de quarta ordem denominado o tensor de Riemann.